11 anos não Mas ó... 12 anos não É pra ela 29 né É a 13 Eduardo 23 anos comemorado 5 anos né É a última vez É a última vez que a namorada dele comprando Qual é a outra idade que quiser Ó viu eu também acho Eu sei apoiar Mas Eduardo Muda o estilo da vela No meu caso o melhor é quem chama memória e idade mental Bobagem Bobagem Só põe virando Eu vim Eu vim Eu vim Eu vim Eu vim